DJ Cariço, né? Tá ligado? Malvalda na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, TBT maneiro Sussurra meu Vogue, isso mexe com preto Cintura de mola na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, valgada te olhando De costa, cara de safada, puxar meu cabelo Assim fica molhado, deixa a mão no teu bugo Sussurro não para Vou sentar por cima da maca, valgada te olhando De costa, cara de safada, puxar meu cabelo Assim fica molhado, deixa a mão no teu bugo Sussurro não para Felipe Bete, não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Deixa meu cabelo, assim fica molhado Deixa a mão no teu bugo Sussurro não para Bugo, sussurro não para Bugo, bugo, sussurro não para Malvalda na cama, ela sempre quer mesmo Bala no copo, TV, tem maneiro Sussurra, meu bug, isso mexe com preto Cintura de mola na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, valga, dá te olhando De costa, cara, de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada Deixa a mão no teu vulgo, sussurro, não para Vou sentar por cima da maca, valga, dá te olhando De costa, cara, de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada Deixa a mão no teu vulgo, sussurro, não para Felipe, beat, não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Puxa meu cabelo assim, fico molhada Deixa a mão no teu vulgo, sussurro, não para Vulgo, sussurro, não para Vulgo, sussurro, não para Ela senta pra caralho, gosta do jeito bandido Vou sentar por cima da maca, valga, dá te olhando De costa, cara, de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada Deixa a mão no teu vulgo, sussurro, não para Ele senta por cima da maca, valga, dá te olhando De costa, cara, de safada Puxa meu cabelo assim, fico molhada